São Vicente, litoral de São Paulo. Sol, calor, praia lotada e crianças por toda parte. Um homem loiro, alto de 25 anos, tentou arrastar duas crianças para o mar durante um descuido dos pais. Pretendia abusar das meninas dentro da água. Datena, depois que o rapaz foi preso na praia pelos PMs, ele foi trazido pra cá. Delegacia da Mulher de São Vicente. Agora, acredite, ele saiu pela porta da frente minutos depois. Ele vai responder em liberdade por importunação ofensiva ao pudor. Mesmo tendo confessado para os policiais e para a delegada, queria abusar das duas crianças. E existem muitos relatos aqui em São Vicente que ele foi visto circulando ali pela praia. Por isso, todo o cuidado agora na areia é pouco. Sempre acompanhado, eu e o avô, meu marido, e ele tá sempre com ele. Entra na água sempre junto, sai junto, não desgrudo. Não sai daqui, elas estão aqui perto de mim, vou na água, tô ali do lado delas, não deixo cinco minutos sozinha. Porque esse tempo é o tempo que eles aproveitam pra levar embora. Um caso muito parecido aconteceu em Santos, também no litoral de São Paulo. Um garoto de oito anos brincava na beira da água. Evandro Luiz Santana se aproximou. Para não levantar suspeitas, abraçou o menino como se já o conhecesse e foi levando a criança pro fundo. O pior poderia ter acontecido. Mas do alto do cadeirão na areia, esta guarda-vidas avistou o momento da abordagem. Eu me aproximei mesmo e perguntei pro menino, você conhece esse homem? Ele, não, eu não conheço. Eu falei assim, então você vai vir comigo, eu vou te levar até teu pai. E já puxei assim o menino. E ele puxou pra si, me impedindo de levar o menino. Aí eu falei assim, não, ele vai com o pai dele. E puxei. Aí nesse homem ainda veio atrás, mas andando. E deitou aqui, ficou deitado no chão. Evandro foi preso e autuado por sequestro. Ele já tinha passagem pela polícia por homicídio. Eu fiquei muito feliz, né, porque foi uma situação rápida. E nós não sabemos o que poderia acontecer, né? Não sabemos. Não sabemos se ele poderia afogar, né, ou fazer uma maldade maior, né, abusar. Ele anda pela areia. Aproveita a praia lotada para passar desapercebido. Caminha entre as cadeiras e os guarda-sóis. Escolhe as suas vítimas. Ele é rápido. Em um descuido da família, pega a criança e caminha em direção ao mar, o local escolhido para praticar o abuso. Da Tena, essa história realmente aconteceu. Aqui na praia de Tararé, São Vicente, Litoral Sul de São Paulo. O homem de 25 anos circulava aqui entre as cadeiras, os guarda-sóis, e avistou a primeira vítima. Imagina só, praia lotada, todo o cuidado com as crianças era pouco. Ele faz a primeira vítima. O primeiro alvo. Uma menininha de dois anos, ela brincava como se fosse aqui, ó. Com baldinhos, pazinhas e os pais sentados ali no guarda-sol. O homem se aproxima, chama a criança, mas a mãe percebe. Vai pra cima do sujeito, ele diz que não, se faz de desentendido e vai embora. Mas não desiste. Pouco tempo depois, ele volta. Escolhe, aqui no mesmo local, o segundo alvo. Dessa vez, uma menininha de seis anos, que também brincava na areia. Os pais tinham ido, mais adiante, comprar um refrigerante. Quando o pai se vira, ele vê a menina sendo puxada pelo homem. Ele vem correndo, tenta partir pra cima do homem que puxa a filha. O homem, então, se faz de louco e vai embora. Por pouco tempo. Minutos depois, ele retorna ao local. Ele está de olho ainda na primeira vítima, a menina de dois anos. Ele volta e, dessa vez, consegue pegar a menina. A mãe está distraída. Pega a menina pelo braço e começa a andar em direção ao mar. Foi a hora que ela gritou e veio correr atrás da polícia militar. A nossa patrulha, de pronto, pegou, foi até o local. Assim que viu os policiais, o pedófilo soltou a garotinha e correu pro mar. Foi detido dentro da água. Não ofereceu resistência à prisão. Esta turista presenciou a cena. Eu estava na água e encontrei com ele. Ele até tinha uma família com criança, ele deu protetor solar pra mãe com os filhos. O homem, ainda sem demonstrar qualquer arrependimento, confessou para os PMs e para a mãe da menina que pretendia mesmo abusar das crianças. Ele falou que sentiu prazer em pegar a criança de dois anos de idade, que ele sentia vontade de levar a criança pro mar e tá cometendo os atos libidinosos aí com a criança. Assumiu na minha frente e, inclusive, na frente da mãe da criança. A família da garotinha, que passava férias na praia, deixou o litoral depois que tudo aconteceu. A mãe está assustada e não quer ser identificada porque o pedófilo prestou o depoimento e foi liberado logo depois. Não existem fotos do homem, mas a PM está atenta às características físicas do suspeito, que pode voltar a atacar a qualquer momento. Ele é loiro, olhos azuis, tem uma tatuagem de um Jesus Cristo nas costas, ele é alto, magro.